Eu imagino que 99% das pessoas que me acompanham devem conhecer o Gularte E certamente 100% da quem clicou nesse vídeo aqui devem conhecer o cara, né? Até porque eu tô falando sobre ele Acontece que sim, cara, tem um problema acontecendo em relação ao canal do Gularte Eu gostaria bastante de falar sobre isso Antes da gente continuar, pessoal, eu preciso falar sobre a Wondershare Democreator Hoje em dia todo mundo sabe que a gente precisa de vários programas, assim, pra ser youtuber, sabe? Por exemplo, um pra gravar, cara, o outro pra editar e o outro pra sei lá o que mais Entretanto, com a Democreator isso pode mudar e é bem interessante Quando meu editor obviamente edita, a gente precisa gravar a tela pra mostrar as coisas E com a Democreator sim, tu consegue fazer isso e ainda além Tu consegue gravar também a tua webcam E outra coisa, imagina fazer um chroma key, cara, sem ter o chroma key Inteligência artificial recorta mesmo sendo sem um fundo verde E caso tu seja que nem eu, assim, que não mostro o rosto Tu também pode não se mostrar, pessoal, mas criar um personagem dentro da Democreator e isso é muito legal A gente conhece vários canais, tipo o Gularte, digo, cara, e eu mesmo Que a gente usa personagem em vez de realmente aparecer Então imagina se tu cria um canal de opinião e usa um personagem na Democreator Eu acharia bem legal, sinceramente O mais da hora que depois é terminar a gravação Tu pode entrar aqui no editor da Democreator, gente E vou falar pra vocês que qualquer pessoa que nunca editou nenhum vídeo na vida Que nem, sei lá, cara, nunca mexeu no computador consegue, tá ligado? Porque é muito fácil É tudo bem simples de fazer e tem vários efeitos que são bem interessantes E coisas que vão agilizar muito a tua edição Tipo fazer legenda automática, tá ligado? Você sabe que os programas da Onda e Chai são parceiros aqui do canal, pessoal Então eu realmente recomendo muito pra vocês Vários programas aí, mano, em um só E é bem simples, tá ligado? Caso tu queira testar isso aí de graça, cara, vai ter um link aí na descrição, tá bom? Tamo junto, on the share Democreator e bora pro vídeo O Gularte começou o canal dele com Minecraft, pessoal E com o tempo foi mudando assim, cara E virou um dos primeiros, se não o primeiro, canal de opinião do Brasil Ele já tá no YouTube faz muitos anos Entretanto, recentemente, ele decidiu meio que mudar o conteúdo dele Que foi quando, de certa forma, ele saiu da comunidade assim de opinião E foi fazer algo mais diferente Há dois anos atrás, ele já tinha feito um vídeo longo chamado Entendendo o Mistério da Cat Ghost E atualmente é esse o vídeo mais visto no canal dele Cara, com 10 milhões de views Eu acho que foi nesse momento que ele percebeu que postar vídeos longos assim Seria realmente muito bom pro canal dele Realmente assim, dá uma satisfação, sabe? Tantos meses, cara, produzindo um conteúdo longuíssimo assim, cara E realmente tem um alcance legal É como se tu fosse recompensado Se não me engano, o segundo vídeo desse estilo aí que ele postou Foi esse aqui, pessoal, sobre o jogo Omori E olha só o feedback em relação aos outros vídeos, cara Tu pode ver que é praticamente seis vezes maior Depois, há mais um tempo, então, produzindo conteúdos de comentários Junto com alguns outros vídeos de Minecraft Ele decidiu, então, focar totalmente nesses vídeos longos O primeiro dessa nova era aí foi sobre o Mistério do jogo que nunca existiu Depois, o jogo infantil que esconde um mistério macabro E vários outros aqui Alguns de uma hora, cara, outros de duas horas E, é claro, o feedback realmente tava muito bom Acontece que quando tu passa muito tempo, assim, fazendo só um tipo de conteúdo E foi praticamente um ano inteiro ali, né, gente? Só fazendo vídeo longo Geralmente, isso pode enjoar, sabe? Pode cansar É igual tu comer pizza todo dia Pizza pode ser algo muito único, assim, e muito gostoso Mas se tu comer todos os dias da tua vida, cara, tu vai começar a pensar Pô, até que o feijão com arroz não era tão ruim, tá ligado? Inclusive, o feijão com arroz é muito bom, mano Mas, é, pizza também Mas é claro que enquanto ele postava esses vídeos longos aí Ele não parou totalmente de criar um conteúdo mais fácil, por assim dizer O canal 2 dele basicamente virou um canal onde ele botava cortes de live Que dá pra dizer que era mais ou menos caros vídeos de comentário que ele fazia antigamente Mas desse ser um roteiro, assim, já pensado, criado Ele criava o pensamento dele junto com o público Assistindo aos casos, assim, ou aos vídeos E, sinceramente, eu tava gostando, sabe? Traz uma proximidade legal Ainda mais pra quem não tem tempo de assistir live Tipo, só assiste um videozinho ali Entretanto, agora, pessoal Gularte tá fazendo algo que é bastante perigoso E sim, cara, é um problema E isso, na minha opinião, pode matar o canal dele A não ser que seja resolvido O próprio Gularte falou sobre isso, cara E tem uma coisa que é muito louca, que é o seguinte Tem muitas vezes que os inscritos falam, por exemplo Ah, Toshi, tu pode ficar um mês, cara Um ano sem postar aqui E quando tu voltar, eu vou estar aqui Te esperando pra assistir os vídeos E, sem dúvidas, isso é a coisa mais fofa do mundo, cara Todo mundo que comenta aí, na moral, eu amo vocês Mas, infelizmente, eu sei que não é assim que acontece Se eu ficar, por exemplo, dois meses sem postar nenhum vídeo Certamente vão ser bem menos pessoas que vão me assistir Mas não é porque vocês vão se esquecer de mim, cara Qualquer coisa assim Mas sim porque o YouTube não vai entregar esses vídeos Como, de certa forma, por uma punição, assim Por ter ficado sem postar E isso pode acontecer também com o canal do Gularte Mas em relação a outras coisas É o seguinte Ele postou esse vídeo aqui chamado Mudanças Que ele falou que ele não tava muito satisfeito com o canal dele Porque, assim, quando a gente começa a fazer vídeos com mais qualidade Só vídeo longo, por exemplo, assim, de uma, duas horas O público espera que tu só poste conteúdo com mais qualidade E, entretanto, tem aquela coisa Às vezes tu só quer postar um vídeo, sabe? Porque mesmo tu quer postar um vídeo Tu vê um tema legal, assim, cara Que tu vai falar por 10 minutos Que tu vai se sentir bem fazendo, sabe? Que vai ser produtivo em relação ao teu canal E tu vai querer produzir Nem sempre tu quer fazer uma masterpiece E, meu Deus, é duas horas E ele tava se sentindo bastante mal em relação a isso Porque o público iria achar que ele tava fazendo um vídeo de qualquer jeito, sabe? E nesse sentido, cara Depois do vídeo dele explicando e tal Eu acho que realmente o público entende completamente E até gosta, tá ligado? Porque quanto mais vídeos, melhor Se, por exemplo, não diminuir a frequência dos vídeos longos E ainda tiver outros vídeos entre esse vídeo longo Pô, é maravilhoso O problema, pessoal, é explicar isso aí pro YouTube Se tu não entende, mano, muito sobre o algoritmo do YouTube Assim, o problema, cara, disso tudo é o seguinte Em todos os canais existem uma porcentagem de retenção Ou seja, a porcentagem de pessoas dentro do teu canal, cara Que assistem um vídeo até o final Geralmente quais canais, assim, tem mais retenção Naturalmente eles são mais recomendados pelo YouTube Porque ele pensa, tipo, olha Essa pessoa ficou 20 minutos nesse canal aqui Só que nesse outro ficou só 2 minutos Obviamente eu vou recomendar o canal com 20 minutos Porque essa pessoa gosta mais Acontece que o gulache tava com um padrão dentro do canal dele Repostar vídeo de 1 hora, 2 horas Isso significa que a retenção média das pessoas tava muito alta Porque, obviamente, a retenção é totalmente proporcional ao tamanho do vídeo Então imagina que a média do canal dele tava em mais ou menos 20 minutos A cada vídeo as pessoas ficavam uma média de 20 minutos ali Porque algumas assistem até o final Cada outra sai no começo, normal Meu vídeo de 2 horas, por exemplo, tem mais ou menos 30 minutos de retenção Isso foi uma estratégia, na verdade, cara Que eu usei pra aquele vídeo ser muito mais recomendado Geralmente meus vídeos tem 8 e 10 minutos Logo a retenção fica na média de 6 minutos Imagina então que o YouTube entende que as pessoas passam geralmente 6 minutos no meu canal E do nada, pô, mano, elas ficaram 30 minutos É natural que esse vídeo aí vai ser mais recomendado Entretanto, o que tá acontecendo no canal do gulache, cara É justamente o contrário Se as pessoas antigamente ficavam mais ou menos 30 minutos por vídeo no canal dele Porque, é claro, os vídeos eram mais longos Agora que ele tá postando vídeos mais curtos, cara, a retenção vai pra casa Dei, sei lá, mano, 5 minutos Imagina o YouTube pensando Nossa, antes era 30 minutos e agora é 5 Eu acho que ninguém mais tá gostando desse canal aqui Então eu não vou mais recomendar Não é que as pessoas tão assistindo menos É que simplesmente o YouTube vai recomendar menos Porque é algo lógico pro algoritmo O gulache até mesmo fez alguns tweets sobre isso Mas ele apagou, não sei porquê Mas a questão é que sim, infelizmente vai ser uma fase meio difícil assim, cara Pelo menos inicialmente pro gulache Tipo, se tu comparar as views, cara, desses vídeos aí que ele fazia antigamente Naturalmente os antigos vão ter mais Entretanto, calma que também não é o fim do mundo Eu também faço alguns vídeos longos Tem uma playlist de vídeo longo aqui no meu canal E eu faço, como eu falei, pessoal Estratégia contrária Que é basicamente o que o gulache vai começar a fazer agora Vários vídeos curtos, mano Ou seja, de mais ou menos 8 minutos por aí E um vídeo longo por mês, cara Ou quando der pra postar Antigamente vídeo longo era raridade no canal dele Era um, sei lá, mano A cada 30, por exemplo E com o passar do tempo Praticamente um ano aí postando vídeo longo Eles se tornaram não mais raridade Mas sim o padrão do canal Agora, mano, o gul vai ter que lutar realmente Pra resolver esse problema Que é basicamente fazer o contrário Fazer o padrão virar novamente vídeos curtos E não os longos, sabe? O que na verdade Vamos pensar que não é tão difícil assim de se fazer É só meio que postar um monte de vídeo curtos, sabe? De 10 minutos ali Que em algum momento o YouTube vai entender Que tá bom, ele mudou Eu imagino que o tempo pra isso É geralmente um ou dois meses, eu não sei Eu acho sim, cara Que vai ter menos views, sabe? Por um curto período Mas depois vai voltar ao normal Porque realmente os vídeos do Gol São muito bons e vão ser recomendados, sabe? Normal Eu gosto muito mesmo de falar sobre o algoritmo do YouTube Eu gosto de estudar ele e tudo mais E às vezes as pessoas nem sabem Que tudo isso existe, sabe? Pensam que é só, sei lá, cara Um monte de vídeo postado e não Realmente tem um monte de estratégia por trás E meio que o Gol também voltou Pra comunidade de opinião e comentário, né, gente? Isso é muito legal Ah, e olha só Eu tenho um canal que ensina como crescer no YouTube Cara, eu meio que já fiz um vídeo Falando sobre essa estratégia, sabe? De postar vídeos menores E depois o vídeo mais longo, assim, pra bombar Se tu quer crescer no YouTube, cara Passa lá no meu canal E, mano, finalmente sim Esse mês vai sair mais um vídeo longo aqui no meu canal Cara, que é de quase duas horas E ele tá muito bem editado, é sério Então eu espero vocês lá, tá? Até a próxima, hein? Tchau!